Fala galera! Finalmente foi lançado o novo chip da Apple M1 Pro e M1 Max. Para os fãs do MacBook, o novo design conta com muitas novidades comparadas com o anterior. No lugar do Touch Bar colocaram as teclas, assim como nas versões do Mac Air. Ganhou-se uma porta HDMI, 3 Thunderbolt 4 e a volta da entrada do fone de ouvido. E o melhor de todos, a volta do MagSafe! A nova versão do Max Pro permite conectar até 4 telas e ainda sobra portas para conectar outros periféricos de sua preferência. Houve melhorias nos altos falantes do MacBook. Eu já estava impressionado com o som do MacBook Pro M1 de 2020. Imagina este que conta com 6 alto falantes, sendo 2 tweeter e 4 woofers. Dando o som que deve perturbar até o vizinho. Imagina jogando um jogo de tiro. Vai ser tiro vindo de cima, de baixo, enfim, o som que não acaba mais. A câmera teve melhorias também, contando com 1080 pixels e novas tecnologias de lentes que permitem que tenha uma performance até duas vezes melhores em ambientes com luz baixa. Microfones, então nem se falam, ficaram melhores na captação e reduzem em até 60% o ruído do ambiente. Mas isso não quer dizer que você pode sair peidando à vontade. Como vocês podem ver aqui, a Apple divulgou os principais detalhes do novo MacBook, logo em seguida pela versão do processador. Aqui são do chip M1 Pro e a banda da memória é de 200 GB. Já no M1 Max, a banda é de 400 GB. Deve ser rápido pra burro, hein? A Apple divulgou gráficos de performance e consumo de energia comparando com o notebook normal, com o chip M1 de 2020 e o novo chip Pateta e Max. A dupla quer demais, quer dizer, Pro e Max. Com essas melhorias na economia de energia, fica bom para quem usa fora da tomada, fazendo com que você consiga utilizar por mais tempo o MacBook, antes de ter que carregar o seu MacBook. Pelo menos está vindo com o carregador, eu fiz a checagem no site oficial. Essa economia de energia é muito bom, principalmente agora que a conta de luz está nas alturas. Os programas ficam mais rápidos no novo MacBook. Ele até consegue conhecer as pessoas e fazer aqueles desenhos de risquinhos que toda criancinha sabe fazer. Para quem quer fazer vídeos e animações, não precisam recorrer a Hollywood. Faça você mesmo sua criação no conforto de sua casa. Fazer um jogo nunca foi tão fácil e divertido com o MacBook. Nele você consegue cada vez mais produzir jogos melhores sem precisar de um computador desktop. Top end, down, right, aperte start três vezes para funcionar o código. Você cria efeitos que dá até inveja na Disney e Pixar. Ele tem potência para renderizar os mais pesados gráficos em uma qualidade que nenhum extraterrestre possui. Imagina ele o renderizando Yarmone. Aqui você vê a comparação do novo chip com a versão da Intel i7. Veja a diferença da velocidade do processador. Logo em seguida a performance gráfica do novo chip. Aqui o famoso Machine Learning e sua velocidade. Vejam que maravilha e a potência dele exibindo uma foto. Ele é tão poderoso que dá até coloração aos fungos. Não satisfeitos com a comparação anterior, confira este feito com o i9 da Intel. E a capacidade de tirar print dos seus sonhos e transportá-los para o seu MacBook. O Machine Learning é tão rápido e poderoso, mas não consegue raciocinar o que é exatamente esta foto. Menino ou menina? Deixem aí nos comentários. Após falar tudo isso, vocês ficaram com os olhos brilhando, não é? E devem estar me perguntando, onde eu compro? Quanto custa? Calma, calma. Não entre em pânico. Vocês podem facilmente visitar o site da Apple e escolher seu MacBook de acordo com seu bolso. Tem versões para os mais humildes, até aos que o dinheiro não é problema. Se você não consegue comprar o novo MacBook M1 Pro ou M1 Max, você pode comprar a versão de M1 de 2020, que está mais barato e você pode economizar para comprar um sanduíche de presunto. Muito obrigado por assistirem e se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. E agora para deixar vocês com mais vontade de possuir um MacBook, assista ao vídeo logo a seguir. E agora para deixar vocês. E agora para deixar vocês. E agora para deixar vocês. Uma coisa esposa, com um fogo em sua boca. Essa coisa apresenta tudo em, movendo silêncio, noite e dia. Muita luz e brilhante. Sua眼, rasor-sharp. Sua som, derrubando. Muito, perigoso. Então, por que ninguém daria essa esposa mais poder? Você tem que ser... Reckless. O que nós fizemos? E, mais importante, o que você vai fazer? Tchau. Legenda por Sônia Ruberti